Fala pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece aqui, eu sou um cara nova no Mais Esportes. Meu nome é Lucas Almeida, sou CEO do NTZ, tô aqui com o Eric e a gente tá no Mais Negócio GG. O que a gente vai falar hoje, Eric? Hoje a gente vai falar sobre um negócio que pouca gente, pouca gente fala sobre isso hoje, pouca gente sonha com isso hoje, que é trabalhar com esportes. É isso, seu sonho é trabalhar com esportes. É, meu sonho é trabalhar com esportes e você. Também, também é meu sonho. Eu tô vivendo o sonho então. Vou contar um pouco de mim então, e aí a gente pode falar das profissões que existem no esportes. Eu posso até falar com um que eu também comecei a trabalhar. Então você primeiro. Não, fala você primeiro. Tá bom, então eu vou, eu descobri hoje, que é o meu primeiro dia aqui, eu tô nervoso inclusive, então dei os feedbacks que vocês acharam da transmissão, que é essa câmera minha, tem uma câmera aqui, tem uma aqui, mas eu vou olhar pra essa aqui, então só vou olhar pra essa aqui e já. Não, pode colher uma pra mim e tal, mas de vez em quando... Ah, não é assim? É, não. É naquela hora que você tem que fazer aquele recado assim, sacou? Ah, entendi. Aí você olha pra cá. Aí você fica relaxado. É, fica de boa. Não olha num ledzinho, olha na câmera, tá? Não olha naquele visorzinho, esquece ele. Essa é a referência. Senão vai parecer com você mesmo. Show. Beleza? Pô, é pra fazer de novo então. Tá de boa, tá de boa. Foda-se, foda-se. Põe essa parte também aí. Só pra explicar uma coisa pra todo mundo aí, ó. O Mais Esportes Negócios é um podcast que eu e o Lucas a gente criou ano passado, em 2019. A gente ainda tá em 2019 aqui, mas vocês estão vendo esse 2020. Então foi ano passado e a gente teve uns 15 episódios já, né? 16, 17 episódios, não sei. Então a gente sempre trazia algumas figuras dos esportes aqui de negócios, grandes empresários, pessoas de algumas, de vários segmentos diferentes. O Leo de Beale, o Cherry Gomes, o Insorcia Branca. Então tem muita gente assim, da área do backstage. Muitas pessoas que vocês nem conhecem, mas são muito importantes pro cenário, pro ecossistema de esportes aqui do Brasil. E a gente vai trocar ideia sobre isso. Então tem vários outros episódios lá no canal do Mais Esportes Negócios. E agora a gente tá trazendo aqui no canal do Mais Esportes mesmo, pra realmente tentar alcançar mais pessoas. A gente sabe que esse é um assunto muito importante que tem muita gente aí que tem interesse, né? Então esse episódio de hoje a gente vai falar sobre trabalhar com esportes, né? Como que você... Profissões em esportes. É... Não, vamos falar sobre as profissões, né? Vamos falar sobre trabalhar. Trabalhar, tá bom. Qual que é a minha história no esportes? Basicamente, eu jogava Counter Strike profissionalmente há 18 anos atrás, na época que começou Counter Strike. Então, por exemplo, minha dupla era o Kogu. Eu jogava contra o Gaules e vários nomes aí que estão voltando agora com essa nova fase do Counter Strike. Na minha época, assim, eu passava 16 horas por dia treinando. Era só lan house, não tinha computador em casa, internet, nem existia e tal. Então, aí você treinava pra caramba, chegava no final de semana e jogava um campeonato que no final te dava um mouse ótico. Então, esse mouse ótico você pegava... Aí você pegava o seu mouse de bolinha, né? É, mas era um pro time, então você tinha que revezar com o time, cada um ficava um dia assim. E aí... É, cada um ficava com uma peça, você fazia lá um rolo. Porque quando você ganhava, você ganhava... Esses eram os prêmios da época, né? E isso evoluiu, obviamente, quando a gente tá falando de milhões de dólares em premiação. É... Mas qual que é a história? E aí, quando eu tinha mais ou menos 18 anos, eu falei, cara, continue jogar ganhando mouse ótico ou vou fazer faculdade. Então, nessa época, inclusive, eu jogava... É... Foi a época que eu jogava o Kogu e foi engraçado porque... Eu jogava o mesmo time, um time que não era o MIBR na época. E aí eu saí do... Do... Do time na época e fui fazer faculdade, etc. E o Kogu que eu tinha jogando, entrou pro MIBR. É... Foi eleito o melhor do mundo, campeão do mundo. Então, imagina eu lá estudando, falando, caramba, podia ser a minha vida, assim, caindo dinheiro com o negócio. Aí, beleza. Aí passaram 15 anos... Isso foi pro mercado tradicional, né? No mercado tradicional, eu morei na Espanha, fiz mutilão, uma série de coisas. E aí, trabalhei em uma série de empresas. E aí, eu voltei pro Brasil e falei, agora eu vou empreender. Aí, comecei a fazer uma série de negócios. Nesse meio de negócios, eu, basicamente, encontrei o Rogério, que hoje é meu sócio. E a gente fundou a NTZ, que foi em 20 de junho de 2014. E, basicamente, assim, de certa maneira, eu tô vivendo o meu sonho no sonho das outras pessoas. Então, é uma visão que me guia, assim, que me dá vontade de trabalhar. Muito legal. É, porque você sonhava em ser jogador, né? Profissional. Hoje você... O alimento, o sonho, que é o sonho que eu tinha antes de outros jogadores. Então, putz, quando o pessoal fala em LoL, né? Que a gente tá há muito tempo assistindo e tal. Quando o pessoal fala, pô, você não quer ser campeão, parece? Não quer ir pra fora e precisar ganhar o Brasil e tal. Cara, eu vejo diariamente o olho brilhado dos moleques. Enquanto eles trabalham é que os caras são muito bons mesmo e estão isolados, assim. Então, é um negócio que é difícil chegar lá. Ah, mas o que que me dá, assim, ânimo pro dia a dia? É basicamente pensar, cara, se eu continuar investindo, continuar dando estrutura pra eles, eles vão conseguir evoluir pra ser campeões mundiais, que é o que eu queria lá no passado. Então, essa é a minha história, eu sou basicamente o CEO da NTZ. Aí, a gente tem outras empresas dentro do mercado, mas realmente o que move a gente no dia a dia aí, que a gente vive todo o tempo, é a NTZ Sports Club. E você, Eric? Então, o meu caso também, não sei se eu já falei aqui, inclusive, no canal do Mais Esportes, né, que eu era, pra quem não sabe, né, eu estudava ciência da computação, tava na faculdade, gostava bastante, era programador, tava me dando bem até, assim, gostava bastante de programar mesmo. Cheguei a, tem uma época que eu tava fazendo programação web, aí na época tinha muito aquela questão de você fazer site pra empresa, lembra? Tipo assim, a empresa, ah, você tem que fazer um site, aí você contratava alguém. Aí tinha um amigo meu, né, na faculdade, lá, que o cara cobrava tipo 600 reais, mil reais pra fazer um site, e o cara fazer três sites por semana, né. Então, o cara era tipo um milionário lá da faculdade, né, eu ganhava 360 reais na minha bolsa da faculdade, aí o cara, em três dias pra fazer um site, ganhava mil reais, e eu, pô, me ensina aí. Aí ele me ensinou umas coisas, e eu aprendi umas coisinhas com ele, aí eu falei com o meu pai, tinha uns amigos que tinham empresa, assim, falei, pô, pai, vê se não tem nenhum amigo seu que tá fazendo um site, né, que eu faço, cobro barato e tal. Aí meu pai virou, mas você sabe fazer um site? Falei, sei, ele me prova que você sabe fazer um. Aí meu pai virou e falou, faz um site desse joguinho aí que você fica jogando. Na época era o LoL, né, comecei a jogar LoL. Que ano foi isso? Em 2013. Caramba. Eu comecei a jogar LoL em 2010, então, em 2013 eu já jogava LoL o dia inteiro, assim. E foi uma época ainda que teve, eu estudava na Federal e ela entrou em greve. Então a gente teve uns seis meses de greve. Então eu tava em casa, parado, sem fazer nada. O que que eu fazia? Jogava LoL o dia inteiro e continuava sendo ruim no jogo, né. Então por causa disso meu pai, assim, me deu a ideia e nesse ato aí que eu tava lá parado em casa eu criei o LoL News na época. E aí então eu também, então é um caminho parecido com o seu, né, que eu fui empreender também. Então pra eu poder trabalhar e viver de esportes eu escolhi empreender também. Então eu criei o site e fui cada vez me dedicando duas horas por dia, três horas por dia, quatro horas por dia. E do nada eu larguei a faculdade pra poder me focar totalmente no site, né. E aí virou mais esportes também, tipo assim, e cresceu muito mais. Então eu acho que a gente tem um caminho que muitas pessoas tomaram, né, no início, né. Porque você não conseguia emprego nos esportes, né, porque não tinha muitas empresas. Então a gente teve que criar, teve que meio que criar isso tudo, né. Com certeza. Mas hoje, você não precisa de, você pode empreender também nos esportes, mas tem muita gente que quer trabalhar, você não precisa de criar a sua empresa. É. Você pode simplesmente arranjar um trabalho, né. Você pode empreender dentro de uma outra empresa, não precisa ser sua empresa. É, exatamente. Empreender não significa criar, ser dono, ser dono da empresa. Você pode empreender dentro de outras empresas. Com certeza. Mas assim, criar uma empresa, virar e etc, é um negócio muito legal, desafiador, eu gosto muito. Mas uma coisa que eu posso falar pra todo mundo, esse não é o único caminho, né, pra você trabalhar com esportes hoje. Porque hoje tem diversas maneiras, né. E aí, eu acho que até é legal a gente, eu e o Lucas trocar ideia sobre isso. A gente recebe diariamente pessoas querendo trabalhar, o Lucas querendo trabalhar, pessoas querem trabalhar no NTZ. Inclusive, assim, eu fiz um post no Twitter, que inclusive foi da que surgiu essa pauta de hoje, né. Pra quem não me segue no Twitter, é arroba NTZ Simon. Sim. Eu fiz um post falando, você vai trabalhar no esportes. Em apenas um tweet, por que a pessoa deveria te contratar? E cara, viralizou o negócio da maneira, tem mil comentários, todo mundo falando e tal. E o que que é legal, muita gente veio e me falou, no inbox, cara, vieram me oferecer uma vaga. Eu encontrei um amigo aqui que quer fazer um negócio junto comigo. Então, rolou tipo um networking nesse post, que foi um negócio abismal, assim. Sim, sim. Porque esse é um desafio dos meus, assim, de ajudar o esportes. E aí, o que eu acho que é legal comentar é que muita gente que tá ali, quer trabalhar, tem um currículo absurdo. Tem muita gente que ainda não tem certeza do que quer fazer, né. Tem até uma história que você me contou que é engraçada, acho que vale você contar. Que te procuraram e... Ah, sim. Quero trabalhar, fiz um puta testão, o que você quer fazer? Aí, não sei o que eu quero fazer, né. Então, acho que tem pessoas que não sabem muito o caminho ainda, que querem seguir. E talvez esse programa ajude e as redes sociais te falam bastante sobre essas vagas e tal. Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente que tá muito boa, muito preparada, mas não sabe aonde trabalhar ou não sabe como chegar numa vaga, né. É, eu acho que, assim, esse é o ponto, assim, o caso que o Lucas citou é o seguinte. Um cara mandou uma mensagem, um texto gigante, falando que sonha em trabalhar com esportes, contando a história dele, que ele assiste desde não sei quanto e tal. Lá no Instagram eu li, assim, eu leio basicamente tudo que a galera me manda em DM, no Instagram. No Instagram é até mais fácil, então me segue lá no meu Instagram também. Então, eu tava lendo lá e aí o cara, Eric, me deu uma dica e tal pra eu trabalhar nos esportes. Aí eu mandei um áudio e perguntei, cara, mas o que você faz? Tipo assim, você quer trabalhar fazendo o quê? Porque existe uma gama de coisas que você pode fazer gigantesca e o pessoal esquece disso, né. Galera, acho que tem muita gente que eu sinto que o cara acha que pra ele trabalhar com esportes, é necessário que ele goste, que ele ame esportes. É. Não é. Não. Você tem que ser bom no que você vai fazer. Então, você pode ser designer, você pode ser empresário, você pode ser um manager, né. Você pode ser o nosso último episódio com o Chico. Você pode ser um trabalhar com vendas, né. Você pode ser comercial, você pode ser um treinador, você pode ser um jogador. Com certeza. E a sua formação nesses momentos não é tão importante. Assim, se você gosta de um assunto, tem skills, né. Então, fala idiomas, se fez uma boa faculdade, se tem bons contatos, fala bem. Se tem skills legais, assim, de... De... De definir a área e tentar, né. E aí você pega uma área. Quero fazer isso aqui. Ou tentar mais de uma área, né. Exatamente. Exatamente. Em várias áreas. E o importante... Eu sempre vejo, assim, que o importante é você tá fazendo o que você gosta. Sim. E a partir daí, isso aí fica mais um hobby. Então, vou falar um pouco da NTZ, assim, das áreas que a gente tem. Então, na NTZ, por exemplo, são quatro andares lá, né. Então, vou fazer um tour mental pra ver os funcionários. Que é o que eu faço todo dia. Todo dia eu chego na NTZ, começo no último andar, vou subindo, falando com todo mundo. Às vezes demora uma hora e meia pra chegar na minha mesa. Mas eu acho que é importante, assim, pra cada vez a NTZ ficar crescendo mais. E aí, você passa, tem toda a parte de assistência dentro do prédio, né. Então, alguém que, por exemplo, ainda não sabe os skills que quer encontrar, etc. Então, ele pode trabalhar dentro da parte operacional. Dentro do NTZ, ou de qualquer outra empresa. Então, uma game house, por exemplo. Então, ele pode cuidar de tudo acontecer ali dentro. É como se fosse um manager geral ali. Não de times, mas um manager da estrutura, né. Então, é um cara que, às vezes, não se formou na faculdade e tal. Mas ele, cara, gosta, tem vontade de fazer aquilo acontecer. Então, ele pode ser um manager operacional do negócio. Tem chefe de cozinha. Tem assistentes de chefe de cozinha. Então, chefes mesmo profissionais podem encontrar vagas nos esportes. E aí, quando eu falo esportes, não é só clube, né. Pode ser também. Pode ser na Riot. Na Riot. Na Garena. Na Publisher. Empresas que surgiram, que são startups ainda. Empresas de mídia. Dentro do esportes. E aí, continuando, você tem ali a parte de jogadores. E aí, jogadores, obviamente, tem os atletas em si, que é o que a maioria das pessoas querem ser, né. Quem quer ser atleta profissional. Que é muito difícil concorrido também, né. Com certeza. E você tem, cara, comissão técnica com analista, com cara que faz scout, com cara que é o coach, psicólogo, a parte médica, né. Psicólogo. Na NTZ tem psicólogo. Eu vi três vezes a palavra. Psicólogo. Fisoterapeuta, né. Psicólogo. É, fisoterapeuta, hipnoterapeuta, nutricionista. Então, toda a parte médica, cada vez está vindo mais forte. Um cara me abordou nesse post e falou, eu trabalho com medicina do trabalho. Não, medicina do esporte. Eu falei, medicina do esporte, nunca ouvi falar. O que que é? Me explica. E o cara mandou, tipo, uma apresentação, assim, com todos os pontos de contato. Falei, cara, esse cara precisa me explicar melhor o que é isso. Vem aqui. E ninguém faz isso, né. Eu falei, vamos lá, vamos conversar. Então, e cara, aí você vai, marketing, assessoria de imprensa ou relações públicas. Desenvolvedor, tem dois lá dentro. A parte criativa e aí o cara que, aí todas aquelas variáveis, né. Motion, sei lá o que, o cara que faz design, o cara que, tipo, faz vídeos. Aí tem a parte de vendas, tem a parte de financeiro, contabilidade. Então, na verdade, é engraçado, porque acho que responder em uma frase essa pergunta desse conteúdo hoje, que é um conteúdo mais rápido, né, e um teste nosso também hoje. Então, você tá gostando aí. Comente falando que você tá gostando, mande perguntas e tal. E curte também, né, todas essas coisas. Sim, deixa o like. Então, acabando o raciocínio, se você tem uma profissão que você gosta, ou você se formou em alguma coisa, igual uma empresa tradicional, o esportes é a mesma coisa. Todas as profissões, você vai encontrar uma profissão, um espelho que pode fazer ali dentro, né. Tipo, enfermaria, você pode conseguir uma vaga, uma enfermaria, algo de esportes. Então, todo mundo tem chance de trabalhar no esporte. Acho que essa é a resposta que eu enxergo. Acho que assim, a parada é você tem que... Eu acho que é bom você saber o que você quer fazer, sacou? Eu acho que antigamente rolava, às vezes, o cara tem muita paixão por aquilo, tá lá tentando criar. E aí, do nada, ele entra numa empresa, porque tipo, como é que eu posso dizer? É... Porque era... Tava todo mundo criando pela paixão, né. Hoje em dia, você tem que ser profissional. Então, se você vai trabalhar... Se você vai ser um social media, num clube grande, numa empresa grande, cara... É super importante a profissão, por exemplo. Você pode... Exatamente. Ser social media não é só você... Ah, eu gosto de mexer no Twitter, eu posso ser social media. Não é assim, sacou? Fazer meme, né? É, né? Nossa, adoro memes. Então, eu posso ser... Me contrata aí, Riot, pra ser social media do LoL Sports, sacou? Não é assim. Então, você tem que ser muito bom naquilo também. Então, eu acho que isso... São dois pilares. Não é porque você vai trabalhar com esportes que você não precisa ser bom na área. Você tem que continuar se desenvolvendo muito na sua área. Você é um programador, você tem que ser um programador bom pra conseguir emprego, né. Você é um cara do marketing, você tem que ser um cara do marketing bom, né. Ou você quer... Então, eu acho que tudo isso é muito importante também. E você quer trabalhar com filmemaker, você tem que ser um filmemaker bom, né. Acho que um exemplo legal que a gente pode falar do Julian, né, que trabalha na NTZ. Sim. Cara, o cara é bom demais, assim. Ele é bom, tipo assim, no trabalho dele. Artista mesmo, né. É, exatamente. É o cara que é o diretor criativo lá da NTZ. Pô, o cara é, tipo... Ele é muito bom. Ele é, tipo, muito bom no trabalho dele. Ele conseguiria trabalhar no mercado tradicional de bom. Ele já trabalhou, né. Com o prêmio já. Exatamente. Fora, né. Então, ele é um cara que ele... É um cara foda na área dele. Gosta de esportes. Isso. E entrou e arrebentou. Exatamente. Ele é uma referência de longe dentro do mercado. Sim. E eu acho que você tocou no ponto perfeito, que é assim... Inclusive, na NTZ tinha um trend antes, né. Um trend antes de, tipo... Pegar um cara que ele é... Gosta muito do mercado de esportes eletrônicos e se formou naquela área. Antes era mais assim que a gente procurar os talentos, vai. Hoje em dia, a gente, na verdade, nem quer quem quer do esportes. Quem é do esportes, já trabalha no esportes e tal. Porque a gente quer trazer mais a inteligência das outras empresas, dos mercados tradicionais, dos esportes tradicionais. E caras com formação boa e que tem uma experiência já em trabalhar. Sim, sim. Porque isso é um... Obviamente, os valores são mais altos dessas vagas, né. Mas pegar um cara... E tem vários caras vindo, tá. Cara da Unilever, da Ambev. Cara assim que... Pô, trabalha em empresas que são referência no que fazem, né. Que são líderes dos mercados deles, mercados absurdamente gigantes. Mercados não endêmicos. Não endêmicos. Quem viu o último episódio, entendeu, né. Aí com o Chico, né. Então... Isso também é importante. Então você que tá assistindo e quer entrar nos esportes e tal, e não sabe como, saiba que tem muitos clubes como eu que estão contratando pessoas que não entendem nada de esportes. Então não tem problema. Exatamente por isso. Se for bom no seu trabalho, você consegue. É isso. Se o cara é bom, ele tem um bom currículo e tem uma experiência. A gente tá priorizando isso. Quem tem experiência em outros mercados. Cara, o cara tem uma vantagem competitiva. Igual... E isso é a visão, né. O que é o esporte? Como você trabalha nele? Quais são as profissões? É igual a qualquer outro mercado, cara. É a mesma coisa. É, exatamente. Eu acho que esse é um ponto muito importante mesmo. E agora vamos supor, então. Chegar nesse ponto aí pra gente finalizar. O cara, ele sabe qual área que ele quer trabalhar. Ah, eu quero trabalhar com marketing. Eu quero trabalhar com redes sociais, com social media. Eu quero ser designer. O cara sabe qual área que ele quer trabalhar. O cara é bom nessa área. E agora? O que ele faz? Como é que ele faz pra se inserir no mercado? Cara, isso não existe uma regra, né. Exatamente. Tem que dar um pulo. Cada um dá mais de um jeito, né. Eu vou dar um brainstorming de ideias. Que coisas que eu faria se estivesse trabalhando esportes. Então, a primeira é, se você quer seguir perfis e tal. Então, eu sei que tem um perfil de vagas com 2Gs, talvez. Sim, é o Vagas. Ele divulga as vagas. Sim, bota aí na tela. Vagas. Vagas. Quem estiver escutando, né, o podcast. Sim. Eu acho também, até o MySports poderia fazer algo assim. De ter um painel de vagas e tal. Um site que recebe tanto acesso. Então, fica a dica aí. Quem sabe. Novidades em breve. Novidades em breve. Então, nessa linha, tem também os grupos de Facebook. Você busca lá eSportsJobs. O cara vai postando os jobs, etc. Sim. LinkedIn tem muita coisa também. LinkedIn também tem bastante vaga. Mas, principalmente, mandar inbox pros donos de times, que a maioria tem perfil e tal. Então, me manda muito inbox. Ou me chamam pra hora DM, esse tipo de coisa. Mas, cara, eu tenho uma filosofia que eu sei de uma história de um cara que ele trabalha numa agência. Uma agência muito boa. E o cara era muito bom de currículo. Só que assim, na agência tem esse histórico do QI, né? Quem indica, assim. Tem que ser só indicação. O cara tem que ter experiência. Então, é quase impossível você entrar numa agência. É muito concorrido. Que nem o eSports hoje em dia, né? E aí, o cara foi e ele todo dia de manhã ficava na porta e dava bom dia pro cara, que é o dono da agência. Ele ficava na porta, esperava o cara chegar e dava bom dia. Meio stalker, assim, também, né? Meio creepy, né? Meio creepy, né? Mas, assim. Não, só da antiga. E aí, o cara fala, bom dia, mas quem é você? Porque você nunca entra e tal. Se você sair da NTZ, a gente começa a ver um maluco. Então, bom dia, ó. Apaga, apaga, apaga. A gente não pode falar. Mas, assim. É uma ideia. E aí, o cara, basicamente, o cara falou, mas quem é você? Ele falou assim, ah, o cara quer trabalhar aqui e tal, mas eu não consigo a chance. Te mandei vários currículos, etc. O cara falou, tá bom, vem tomar um café e o cara trabalha lá. E hoje, ele é o dono da agência que o cara era. Caralho. É uma história de um livro aí. Eu esqueci o nome do cara, então eu não vou falar. Legal. Então, assim. Talvez seja um pouco creepy, assim. Hoje em dia, as pessoas vão achar que você vai matar o cara. É, não faça isso. Então, não faça isso não. Vou dizer isso antigo. Mas é isso, você tem que ter uma tensão. Então, sei lá. Tá no evento, você viu o dono de um time e é o time que você quer trabalhar. Pô, dá seu cartão pra ele. Dá um envelope escrito, quer trabalhar com você. Dá um currículo, sei lá. Tipo, cara, você quer, vai pra cima, você vai conseguir. Eu vou dar o exemplo de três pessoas que eu contratei, por exemplo, mas esportes de formas diferentes, né? Legal. Um foi o Bruno, por exemplo, que na época eu lembro que ele postava notícias numa página do Facebook. Então, o cara achava e escrevia e o cara tava escrevendo todo dia. Como se fosse o site dele, assim. Exatamente. Tipo assim, eu vi que o cara era apaixonado por aquilo e isso foi muito tempo atrás e tal. Eu mandei mensagem pra ele, véi. Véi, que troquei ideia com ele e tal. E ele tá quase três anos no Mais Esportes já, por exemplo. Sim. É. Outro exemplo legal é o Num, que tá aqui do lado também, né? Que ele me ajuda agora com edição, com gravação e etc. Na época ele tava na Headcance, então ele já tava meio que inserido no mercado, fazendo umas coisas e eu comecei a conversar com ele e ver o trabalho dele e tudo mais. E aí, do nada, ele veio com mais esportes, né? Mas como você conversou com ele? Ao vivo ou de repente nas redes sociais? Não, na rede social. Exatamente. Então você concorda que também é importante, e eu vi nesse post que eu comentei no começo, que as pessoas, elas se vendem bastante no Twitter e quem faz isso chama atenção. Sim, sim. Muita gente me chamou atenção publicando coisas, criando empresas... Eu já não vi um MVP no online. É, não bota uma foto de anime no Twitter. Na foto de Twitter, sabe? Vai ver quem é, é, é. Mas quem é a terceira pessoa? Não, e outro cara que eu acho que é legal também, que já é um outro exemplo também de citar, por exemplo, é o... É... É o Rocky, que trabalhou com o Mais Esportes, já saiu, tá na Globo agora. E o Rocky é outro caso também. Ele começou no Mais Esportes há muito tempo atrás, porque ele era estudante de jornalismo e tudo, então ele começou na época que o Mais Esportes ainda era do Toboco, né? Na época e tudo mais. Então, depois ele foi pra SPN, depois eu peguei ele da SPN de novo, por quê? Era um cara que ele se... Como é que fala? Se... Se destacou ele no mercado e agora que tá na Globo, sacou? Então, uma parada assim, tem várias formas de você entrar, né? Já teve gente que me mandou e-mail, o Pedro que tá no Mais Esportes hoje me mandou e-mail várias vezes, eu demorava a responder, aí tipo assim, depois de dois meses do cara me mandando e-mail assim, do nada, ele começou a escrever e... Manda uma matéria, manda um... Exatamente, é. Se você é designer, manda uma arte sua, assim. Se for bom, mas chama atenção, o cara vai lembrar de você em algum momento, né? E a maior dica é, não manda e-mail falando, quero trabalhar com esportes, explica o que você sabe fazer. Manda seu currículo. E se você ainda não sabe fazer nada, se qualifique, né? Estude, se qualifique, tenta descobrir qual que é a sua área, porque realmente não adianta se você só gosta e assistiu o LoL pra caramba, isso não vai te qualificar pra trabalhar numa... Pra trabalhar com esportes, né? Simples assim. E outra dica, quanto mais você trabalha com esportes, menos você joga. É, isso é uma coisa ruim. Não é? Eu jogo menos do que a gente queria, né? Isso é verdade, não é? Com certeza. Ou você chega em casa à meia-noite, cansadíssimo e joga até três horas da manhã, depois das três horas você não vai conseguir jogar. Se eu pegar a minha quantidade de partidas por season de LoL, antes quando eu não tava no... Quando eu não jogava, quando eu não tinha o site ainda, eu jogava muito mais. Só cai, cada ano eu jogo menos. Tinha um gráfico assim de hora. É, cada ano eu jogo menos, porque eu tenho menos tempo, né? Legal. Gostou desse quadro? Foi legal, né? Foi legal. Então vamos fazer o seguinte, todo mundo que estiver assistindo esse quadro aqui, que quer trabalhar com esportes, comenta aqui, faz um comentário aqui com... Comenta aqui o que você quer fazer, qual a sua área, o que você sabe fazer e deixa o seu e-mail. Perfeito. E aí, eu e você, a gente vai ler todos os comentários. Então, quem sabe, você não... Eu não vou te chamar a trabalhar no Mais Esportes, o Lucas vai te chamar a trabalhar na NTZ. Ou alguém que tá assistindo também. Ou alguém que tá assistindo. Vai dar uma olhada ali também nos currículos. Então esse vídeo aqui vai ser uma... Os comentários a gente pode encher de... Não faz comentário muito grande, não. Fala, explica ali o que você sabe fazer e tudo mais, alguma experiência que você teve, tudo, que é isso daí. Boa ideia. Inclusive também, esse é o primeiro quadro que a gente tá fazendo, né? Perguntas aí de negócios e falando sobre ele. Então comente também qual pergunta você acha que é interessante ter nos próximos programas. É... Uma ideia, o que a gente pode falar no próximo programa que você acha? Eu acho que a gente pode começar a falar sobre profissões separadas também, né? A gente pegar uma profissão e fazer um episódio falando só sobre ela. Franquias, de repente? É, franquias é legal. Franquias é legal. Fala sobre, hein? Franquias... Quem gostou aí da ideia... Inclusive tá tendo... League of Legends brasileiro hoje tá tendo a corrida pela franquia, né? Ah, é? Não sei. Ah, é o que eu tô vendo, né? Circuitão ali. A galera tá toda desesperada pra ver quem vai conseguir chegar na franquia. Tá chegando. Mas pra chegar lá tem que passar em TZ, hein? Então, beleza. Mas valeu. Espero que tenha gostado. Dá seu like aí, comentário, compartilha com os amigos. O que mais que eu falo? Siga nas redes sociais. Siga nas redes sociais, arroba MaisNegócioGG. E é isso. Meu nome é Lucas Almeida. Despeço aqui. Eric. Deixa o like aí todo mundo. Se inscreva no canal do Mais Esporte. Semana que vem tem mais um episódio. Valeu. Valeu. Tchau.